Ai, Dead by Daylight, que saudade, velho, finalmente, temos novidades aqui, velho, temos coisas novas, novas, cara, uma delas a que eu mais tava esperando, a da Fendi, cara, mano, eu já tenho um combo maravilhoso pra fazer com essa skin da Fendi, que vai ser só a calça e o resto do meu conjunto, se liga como é que vai ficar, velho. Diz tu se não ficou foda, cara, com esse suéter e esse cabelinho roxo com a máscara ali, ó. Mano, ficou muito animal, velho, ficou muito animal. Eu acho que eu vou virar manfeng, velho. Bom, sem mais enrolação, eu vou comprar essa skin. Deixa eu ver aqui, 1080 a hora, que só tô com 2.320, certo? Vai sobrar 1080 pra uma outra skin. Eu vou equipar ela pra mim fazer o videozinho de hoje com essa skinzinha, né, velho? Então, vamos lá. Ok, mano, vamos lá. A propriedade Macmillan. Tem... Corrupt? Não. Gruda nesse gen aqui. Tem outro gen ali na frente. Esse mapa é muito bom, velho. É um dos melhores, se não, na minha opinião, for o melhor mapa de sobreviventes, competitivamente falando. Tem muita L2W grudada em L2W, muita jungle. Tá, deixa eu botar só pra ti. Vazar. Só vazar, ela vazar. Ela atacou o machado e vazar. Espero que ela não tenha atacado o machado e procurado um... coisa pra recarregar, velho. Ah, mano, aí tudo me complica, né, cara? Terminar esse gerador aqui. Com a Kate, dança. Pô, também quero o Chase, hein, velho. Também quero o Chase, hein. Mas ela não vai lá, velho. O cara ali vai vir, o cara for HP. Só naquele gerador lá. Tem que cuidar pra não dar 3G, cara. Pega a janela. Pega aí. Ah, mano. Pega a janela. Pula bem em mim? Não. Põe nele. Ok. Aí tu deu muito na cara que ia pular essa janela, né, mano? Sabia. Vai recarregar? Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. erapa. Vem cá. arra. Vem cá. Vou levar ela pra cá, vai. Ela não quer, mana. Ok. Ok, deixa eu me curar aqui. Hum, a senhora tem chamado a enfermeira também, é? Quase ia pegar essa porra. Dando um show nessa Huntress aí, hein, velho? Se eu não desse aquele Dead Hard, ia pegar a machadinha em mim, velho. Talvez eu até bote na edição aí. Mas eu acho que ia pegar sim. Ela esperou muito, tá ligado? Ficar a machada. Tá, já dá pra saber que ela tem barbecue. Chamada a enfermeira. Porque ela tava mirando em mim, mano. Eu acho que é GG, né, mano? Aí não, hein. O mapa é horrível pra ela, cara. What? Caralho, achei que ela já tinha desistido de mim, velho. Eu achei que ela já tinha desistido, tá ligado? Você viu que eu já tava entrando numa Elite Wall e tal? Não, uma jungle aqui. Ah, não. Deixa eu ganhar meus pontinhos aqui, mano. Sai fora. Eu tenho que gastar um Red Kit pra ele aqui. Rico, caiu onde, mano? Nossa, Base, velho. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Base, Rico. Caralho, velho. Ah, mano. Ó, a mina foi lá salvar, vai. Tem chance ainda, tem chance. Se ela ficasse camperando o Base, não teria muito o que fazer, a não ser os três se juntar full. Criada. Mas se fosse um de cada vez, ela ia deitar e ficar revezando o gancho o tempo todo. Só vai tentar Base de novo. Calma, 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 calma. Não, não vamos dar todo mundo Hit Free, velho. O cara se entregou. Simplesmente esse cara se matou pra ela. Não, não vamos dar todo mundo. Eu muito não quis fazer isso, mas eu fiz, velho. Eu muito não quis fazer isso, mas eu fiz, velho. Meu Deus, eu levantei na hora, cara. Ela ia me pegar com certeza. Se ela me pegasse ali, ia ferrar tudo, cara. Mano, que jogada gote, cara. Ai, velho. GG, velho. Essa daqui valeu o vídeo. Ah, o Rico tá no chão, cara. Tá, merda, cara. Nossa, é lá em cima ainda, cara. Tá, Rico. Rico, eu queria te salvar, velho. Ó. Ai, era pra mim esperar mais um Hit. Ok. Ela não campou, velho. Ela poderia garantir esse plantar a kill do Rico. Hum, Rico tá se desce, cara. Aí é GG. Nice. Bora, Rico. Bora, Rico. Ela tá sem machado. Ela tá sem machado. Ah, se tivesse DS, tu saia vivo. Se eu tivesse DS, agora tu saia vivo, ó. Pronto. Usava o DS. GG. Ah, ricão. DS. Tem muito God aí, no lugar desse Resilience. Ok, GG lá, né. Uma fengue com skin nova sai vivo e outra fengue maior encostei. Ok. Bloody Butterfly. No, thanks. Euatrelai no upgrading. Senhor. Ain'tšderela. No.